Quem é que chega no estudo de manhã e sai a noite? Quem? Não estamos até na cara, trane não para, todo o meu barido só vê design na gude Biji no slay, slay, biji nunca aguenta vai, biji no slay, slay, slay Causa todo esse vapor, e tu deixa assim tão louco, a joga faz super dor Vai dentro da tzitz, sou rei da malandriza, foi me pegar na pista, fofa de paperniz O mundo não me entende mas eu gosto assim, além do tempo a minha palavra também é dinheiro Eu conserto os assuntos, nunca estou o latim Eu não digo pro que vão dizer, é blá blá blá, este ladrão muito morde em pouco Mas só estou contigo, sou fora da linha, raramente regras sigo Nila, estou com anestesia, não vos sinto Cari com cari e com choc, tipo banal tá tão no trinó Ele é pelo pedaço de mim, se for falta tu sabes Quando eu chego eu pego pesado, eu sou tão bonito assim que eu olho pra mim tipo que eu não cago Nigga só falando de mim, mas só que não sabem que eu tô bom Há cinco meses e em todos eles entrou mais de um milhão na conta Vejo niggas a falar do feto, mas são fofoqueiros, falam tudo à toa Tatuagens nos braços do niggas Tchau Tchau